A maior das aventuras, histórias da bíblia, sanção e dalila Distribuição Network Tem alguma coisa ali, eu ouvi Calma, são apenas grilos Versão brasileira, BTI Rio Isso não é grilo, acho melhor ir em frente É um leão, e aposto que trouxe ursos com ele, cobras, crocodilos Há uma cidade bem em frente, lá ficaremos a salvo Quem são vocês? A gente está procurando um lugar a salvo para dormir Os leões estão perseguindo a gente, queremos abrigo Este portão fica fechado É, porque temos um leão encurralado lá dentro Um israelita mal chamado Sansão Há anos tentamos pegá-lo E agora falta pouco Assim o portão fica fechado, sigam o caminho Espere, lá vem ele Ouviu isso? Ele não tem chance nenhuma É, este é o fim de Sansão Aquele portão, pode deixar, não precisam abrigo É, nós não vamos mais à cidade Bom dia A gente ia bater na porta, mas ela já estava aberta Você quer comer alguma coisa? De onde vêm vocês três? A gente seguiu o senhor a noite passada Aqueles filisteus assassinos farão tudo para me destruir Afinal, o que foi que os filisteus fizeram? Eles tomaram toda Israel, matando famílias inocentes Destruindo nossa terra Ainda bem que o senhor destruiu eles um dia à noite Eu sou o único israelita que ainda desafia esse arrogante governo Com a sua força, talvez haja esperança Claro que há, mas agora chega, eu vou partir Venham comigo se quiserem E o portão? Eu o deixarei aqui na colina, onde todos possam vê-lo Talvez ele relembre meu povo que nunca devemos desistir de lutar por liberdade Sansão, está chegando Sansão, está chegando Sansão, me ajude Aqui Ei, quem é você? Amigo de Sansão Nós acabamos com os filisteus ontem à noite Então você é um lutador, é? Vamos ver se você é um dos bons Está mesmo querendo confusão, hein, garoto? Tudo o que eu tenho a dizer para o meu amigão ali é Eu vou sair fora! Estamos todos felizes em vê-lo de novo Tenho também prazer em vê-lo, mas sigo para a minha caverna em Eterno Não deve ir lá, é o primeiro lugar onde os filisteus procurarão Deixe que me encontrem, não gostarão disso Que surpresa, eu pensei que tinha ido embora Mostrarei a vocês uma grande vista lá do teto, depois iremos para a caverna, certo? Fantástico Também acho, ele é uma coisa, né? Nunca vi ninguém tão forte assim na vida É imprudente, não tenho o menor medo de nada Homem ou animal? Ainda contam a história dos tempos em que chegou a Tinhá para ver uma moça O caminho passava por uma das mais selvagens áreas em volta Sansão só pensava na sua namorada e não percebeu um grande leão que o seguia Não até o momento exato quando a feira saltou sobre ele Qualquer outro homem estaria instantaneamente morto Mas não o Sansão, ele o estraçalhou como se fosse uma simples galinha Ele é absolutamente invencível, não é verdade? Não, Tão Há uma maneira pela qual toda a sua força desaparecerá completamente Rezo todos os dias para que seus inimigos não a descubram O que quis dizer com isso? Ai, eu não posso imaginar Sansão perdendo a força Não é formidável? Água fria da fonte, brisa fresca, muita diversão, o que mais se pode querer? Ai, uma cama bem macia e um suco de murango Mas o sacerdote disse que os filisteus saberão que está aqui Ele se preocupa demais, mas tem suas razões, eu acho Os filisteus são bem organizados, enquanto nossas tribos de Israel Estão divididas sobre vários líderes fracos Mas um dia... Sansão Saudações, Sebel Conheça meus amigos Ah, por que veio aqui? Por que? Não vê que os filisteus viram atrás de você? Ah, só nos traz problemas Não percebe que eles nos governam? Não governam, vocês são homens de judais, raílitas como eu Os filisteus não podem governar nossa terra Nós governamos, somos fracos Por que os antagoniza? Só fiz com eles o que fizeram comigo Basta disso, não é problema seu Partirei e lutarei eu mesmo com eles Mas desta vez é problema nosso Eles disseram que nos matarão e as nossas famílias Três mil pessoas A menos que... A menos que? A menos que entreguemos você a eles Amarrado, sem poder escapar Não pode nos deixar, não pode Encontraram uma forma suja de finalmente me destruir Não me dão escolha Está certo, amarre-me Mas prometa que não me matará Ah, eu prometo, eu prometo Vamos contar ao sacerdote Para que ele nos preste socorro Receber socorro dele? Isso é quase impossível Depressa, ele é nosso amigo Rápido Muito bem, podem ir fora O poderoso Sansão Até o seu próprio povo o atraiçou Não são todos assim Certamente Levaremos você a Gaza Para que todo o povo aprecie sua execução Ai, estamos quase chegando Eu só, só espero que a gente chegue a tempo Eles têm que fazer alguma coisa Tomara que ele enfrente aqueles filhos teus Não teremos mais problemas com os israelitas Pois destruindo Sansão Destruiremos a última esperança de sua esmagada nação Ora, agora realmente acabaram E com eles o seu falso deus Peguem ele Vamos, seus cães, vagãos O que estão esperando? Ele não pode fazer nada Apenas com uma queixada de burro Peguem ele O sacerdote, depressa O que é, filho? Sansão Sansão? O que houve com o Sansão? Sansão está Sansão está Alguém me chamou? Como se livrou? O que aconteceu? Com uma queixada de burro Venci mil filisteus Portanto, vamos Isto merece uma comemoração Se existe alguma coisa Que tire a força dele Certamente os filisteus não sabem o que é Ainda não Rezem para que nunca saibam Ah, por que tem sempre que lavar roupa? A roupa fica sempre suja outra vez Quem quer vir numa pequena viagem comigo? Aonde? Ao Vale Sórek Vocês nunca viram nada tão bonito Vem Ah, parece ótimo Vamos lá Você está bem? Eu torci o tordozelo Eu fui ocupado, Derek A gente não pode ir com você Vocês dois podem Eu estou bem Tem certeza? Sem problema Vão, saiam daqui Eu vou poder descansar Iremos só por alguns dias Se você precisar de alguma coisa O sacerdote cuidará de você Oh, Derek Já que você vai descansar Será que você se importaria de passar o meu manto a ferro? Você que vai ser passado se não for embora Tá? Dalila Sansão Que surpresa agradável Trouxe dois amigos Margo e Moki São mais que bem-vindos Temos muitos quartos Podem entrar As portas estão abertas E estas você não tem que arrancar do portal Fiquem à vontade Eu volto logo Vou ver se encontra comida para nós Rapaz, esse Sansão sabe escolher A Dalila tem um visual que eu vou te contar Quer dizer... Oh sim Mas tem alguma coisa nisso tudo que não está parecendo certa Agora sabemos que não podemos capturar Sansão à força Nenhum homem enfrenta a sua força E tenho esta pequena lembrança para provar isso Então devemos superá-lo de uma outra forma Devemos encontrar a fonte de sua força e destruí-la Com a sua prestigiosa assistência Não me associarei a um assassino Nem nós Não temos a intenção de matá-lo Nenhum de nós Queremos apenas capturá-lo Como uma lição a todos Não, não, minha cara Queremos que fique bem vivo Mas Sansão é um velho e querido amigo meu É claro Mas diga-me uma coisa Se seu querido amigo lhe dá presentes à sua altura Ele lhe dá pedras preciosas Cedas Perfumes Bem, não, mas... Isso Cedos podem ser amigos mais queridos ainda Especialmente quando existem tantos deles Não, eu nunca poderia... Quantos? Mil e cem Faça o seu amigo de contar o segredo E você terá mil e cem De cada um de nós Sim Mil e cem De cada um de nós Com a ajuda de Miriam Seu tornozelo ficará bom Descanse mais um dia Obrigado Talvez possa ir a Sora Que amanhã para encontrar Sansão Sansão está em Sora Com Dalila Aquela traiçoeira Dalila A única que tem poder sobre ele Quer dizer que não é de confiança? Nunca Nenhum homem tiraria dele o seu segredo Mas uma bela mulher Eu tenho um terrível pressentimento Tem que fazê-lo sair de lá imediatamente Seus dois amigos estão descansando A longa caminhada descansou Esse vinho me deixou sonolento Sansão, por favor Diga-me uma coisa Claro que lhe amo Eu também lhe amo Mas tem outra pergunta em mente É, a resposta é sim Você é a única mulher para mim É outra coisa Você é tão maravilhosamente forte Existe algo que não possa dizer É só curiosidade Bem, pode parecer estranho Mas se for amarrado Com sete ramos verdes de salgueiro Ficarei sem forças Você ouviu? Arranje-me sete ramos verdes de salgueiro Depressa Sansão, acorde Os filisteus chegaram Ah, onde estão? Você mentiu Você, você A cidade de Dalila fica naquele vale Siga a estrada entre as montanhas Partirei bem cedo pela manhã Mas essas tapeçarias são lindas Seda pura Nos dizem que Israel era uma forte nação de mercadores E governava seu próprio destino Com líderes como Sansão Talvez um dia sejamos livres de novo Mas disse que ele tinha uma fraqueza É uma história incomum Há anos o homem chamado Manoa Tinha uma esposa estéreo Era uma ótima mulher Que gostava de todas as crianças Embora tristemente não pudesse ter uma sua Então um dia O anjo do Senhor apareceu a ela E lhe disse que finalmente ia ter uma criança O filho Além disso ele seria um nazareno Pertencente a Deus desde o nascimento E devido a isso Uma solene promessa deveria ser mantida pelo seu filho Que em toda a vida nenhuma lâmina seria usada no cabelo da sua cabeça E assim ficaram de acordo E para a grande alegria dela Nasceu um filho E eles o chamaram de Sansão E o cabelo de Sansão nunca foi cortado? Se tivesse sido Sua promessa ao Senhor teria sido quebrada E toda a sua maravilhosa força teria desaparecido Lastimo ter brincado com você esta tarde Eu não achei que era importante Se realmente me ama Compartilhe o segredo de sua força comigo O segredo da força dele Não gosto disso Também não Mas eu fiz uma promessa Está certo Eu vou contar E vai jurar, Antidabian, que desta vez será verdade? Nada tenho a ver com seu ídolo pagão Eu sou um Nazareno Um homem de Deus Está bem Mas me conte Não diga a nenhum homem Mas toda a minha força me deixaria se alguém O que ele está cochichindo com ela? Eu não sei Mas agora eu estou preocupada mesmo Esteja pronto Ele disse que sua força o deixaria se lhe amarrassem com cordas novas E assim fiz Ele está sem força Sansão, acorde Os Felisteus chegaram Sansão, por que zomba de mim? Por que me faz de boba? Por que você mente para mim? Dê este anel a Sansão E ele saberá como eu o considero em sério perigo Bom dia Viemos receber nossos impostos Com sua permissão, é claro Você os recebeu o mês passado Isso é uma afronta Sansão fará cair sua vingança sobre você Você e seu Sansão Ora, é apenas um homem Não pagaremos mais impostos a você nem aos seus homens Voltem para dentro Ninguém deixa esta cidade até que paguem os impostos Ninguém Pesarei para que Sansão volte a salvo Tenho certeza de que suas rezas não mudarão nada Temo pela vida de Sansão Devemos lhe mandar um aviso Mas como? Talvez haja um modo Eu posso usar essa seda? Claro que sim Eu preciso de alguém para costurá-la Miriam fará isso Mas uma roupa de seda não pode... E alguns daqueles ramos de salgueiro do pátio Tem algum plano? Quer armar alguma coisa? Uma coisa a mais Reze pelo vento Com ele eu irei até Sansão Bom dia, Dalila Por que não pegamos um bote e saímos pelo rio? Leve os outros Eu ficarei aqui Vim aqui para ficar com você Por quê? Por que gasta seu tempo com alguém em quem não confia? Você sabe o que eu sinto por você, Dalila Este é o problema Não sei Boas novas Dalila está conversando com ele Está provavelmente tentando que conte o segredo da sua força Eu não compreendo mesmo por que ele não desconfia de nada A gente está se preocupando demais Sansão é muito esperto E também apaixonado Não estarão os dois? Vamos passar juntos um dia agradável como fazíamos antes Então ao anoitecer Se ainda não estiver certo dos seus sentimentos Me contarei o meu segredo Verdade Promete me contar a noite? Deixarei que anteveja algo, Dalila Tem algo a ver com o meu cabelo Seu cabelo? Mas realmente espero que ao anoitecer você se esqueça de tudo isso Provavelmente Para onde vai, sacerdote? De volta ao templo E procure não sair de lá Será que eu compreendi? Pense em voar daqui com isso Não exatamente voar Será mais planar Como uma pipa Eu passarei sobre aqueles filisteus Sobre os filisteus? Mas é impossível Nós veremos isso amanhã Esperemos que Sansão guarde o seu segredo de Dalila Então o segredo da sua força está no seu cabelo Logo aquelas lindas moedas serão minhas Estejam prontos Mas antes devo fazer como ele explicou E tercir sete tranças do seu cabelo no tecido de tear Sansão, acorde! Os filisteus chegaram! Você mentiu de novo? Pela terceira vez você zombou de mim? Por quê? Porque não acho que isso seja importante para nós, Dalila? Então nada é importante para nós Você realmente não passa Ouvi um ruído Tem alguém aqui Eu não ouvi nada É claro que há alguém lá dentro Todo o exército filisteu como você suspeitava Estou fazendo tudo isso para lhe destruir Nunca disse isso Mas é o que pensa, não é mesmo? Meu querido Sansão Decida-se Ou confie em mim Ou então partirei de manhã Está tudo calmo Exceto o vento, senhor Está começando a soprar O capitão É melhor esperar um pouco Preciso de todo o tempo possível Veio o sacerdote pela manhã Não, senhor Deve investigar? Não, deixe para lá É muito perigoso O senhor está com ele O que foi isso? Não ouvi nada, senhor Parece uma sombra Provavelmente um pássaro Ih, problemas A asa se rasgou Se segura, rapaz Vamos nos chocar Aterrissando Aí, você quer ficar bem pendurado Bom, passa e vai O que? Bom, nada quebrado Agora só tenho que encontrar o Sansão Ah, foi um lindo dia, não foi? O barco estava ótimo E Sansão e Dalila Se entenderam muito bem Para variar E ela me pareceu muito feliz Claro que estava Eu só queria saber Se isso é bom ou mau sinal Lembre-se Prometeu me contar E sem mais mentiras Está certo, está certo Eu estou tão cansado de tudo isso Sabe, Dalila Eu nasci em Nazareno E uma promessa foi feita a Deus Sim, sim A promessa? É, eu lhe conto amanhã Não, não Conte-me agora, Sansão Agora A promessa, Sansão Qual foi? Meu cabelo O que tem no seu cabelo? Que nenhuma lâmina Jamais Sim Sim, jamais o quê? Jamais o cortasse Se seu cabelo for cortado Perderá sua força Que... Está muito tarde Eu acho que... Olha, lá está o Derek O que é que você está fazendo? Sansão está aqui Eu quero entrar Depressa Depressa, depressa E não o despedem Onde está ele? Lá dentro Mas está com Dalila E não acho que deva... Sansão, acorde Os filisteus Chegamos tarde demais Vamos lá Onde estão eles? Assassinos Prepare-se para morrer Não tenho o que temer, querido Dalila Dalila, você me traiu Ele perdeu a força Está mais fraco que uma ovelha É melhor nós sairmos daqui Nós não podemos fazer nada Ninguém pode fazer nada Fico feliz que seus caminhos retornassem até aqui Estou devolvendo o anel que me deu O que aconteceu com Sansão? Não sabem? Os filisteus o cegaram E o acorrentaram uma pedra de moinho Tudo porque quebrou o seu forte Mas ele era tão forte Nenhuma corrente poderia prendê-lo Vamos esperar e rezar Para que sua força um dia volte Continue, Sansão Não pare Continue Tira a corrente do prisioneiro Vamos levá-lo ao tempo Eles querem rir do que aconteceu Com o poderoso Sansão O que é que é isso? Senhor, meu Deus, tenha força só uma vez mais para que eu me vim dos filistreus pelo que fizeram a Deus. Senhor, meu Deus, meu Deus. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Ele guiara Israel por 20 anos. Senhor, meu Deus. 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 Senhor, meu Deus.